Um homem foi preso na BR-458 em Inhapim com cerca de 400 kg de bacon, que de acordo com a PM, a Polícia Militar Rodoviária, eram transportados de forma irregular, tornando o produto assim impróprio para o consumo. No carro estavam 14 fardos que foram abertos. A PM encontrou 205 sacolas de 1,7 kg de bacon cada uma, totalizando pouco mais de 348 kg de produto que estavam em temperatura ambiente e sem os selos de inspeção sanitária, que são obrigatórios. Conforme consta na ocorrência policial, representantes do IMA ou Instituto Mineiro de Agropecuária confirmaram as condições impróprias do produto para o consumo. O motorista, que não teve a identidade divulgada, foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Inhapim. O material foi totalmente descartado em um aterro sanitário.